A crise vence o Guarani graças a dois jogadores esquecidos por Filipe Pau. Essa festa toda é a palestrela do primeiro tempo. Não é luta a cena presenteado com uma placa de braça pelo centésimo jogo do Guarani. Tenho certeza. No cruzamento de Gabriel, o artigame está no lugar certo. Souza dribla dois aniversários e faz o lançamento perfeito. O artigame espera a hora certa. Com os pés, Rogério Ceni é eficiente. E apesar de muitos tentarem. O dono do jogo no primeiro tempo é mesmo França. Nome que rima com esperança. Eu vou com esperança para todo mundo. Espero que eu tenha essa chance. No segundo tempo, França sai de cena. E o zagueiro Jean também, expulso. Trudu tenta assumir o papel de astro. E diminui para o Guarani. Mas o São Paulo tem um jogador que sabe evitar os gols. E fazê-los em cobrança de falta. Rogério é o nome do segundo tempo. Correio! 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 Mesmo enganado pela barreira, no gol de Martínez. Última da partida. Enfim, a torcida comemora uma vitória. O São Paulo espanta a crise. Mas tem o tabu de não perder para o Guarani há cinco anos. É o show dos esquecidos por Felipão. Hoje a primeira vitória demorou para sair, mas é ficar contente. E aí